DJ Gordinho, o DJ que afala Quebra nas quebradas, vem da rola é com nós Yeah, vem da rola é com nós Yeah Quebra, rola é com nós Eu te busco em casa, o santa não é de malandro Você fica preocupado Eu não tenho Lamborghini, não tenho uma Ferrari Mas eu tiro seu biquíni e você não quer que eu pare Representa minha banca muito mais que uma família Não temos tanta grana, mas as pratas sempre brilham Relógios são gigantes e os playboy não se conformam Viaduto ou camarote, as vadias só contam Vem da rola é com nós Mas chega preparada, vai ser camarote ou sujeira nas quebradas Vem da rola é com nós Yeah, vem da rola é com nós Yeah, vem da rola é com nós Mas chega preparada, vai ser camarote ou sujeira nas quebradas Vem da rola é com nós Yeah, vem da rola é com nós A gente vai no Diamond, a gente vai no Pátio, vai me ver na TV Mês que vem eu tô na rádio, me acha diferente, jura que sou convencido É da boca pra fora, pois nunca colou comigo Só Deus é quem me julga, já disse o Tupac Os trinque é com o Banks, Big U cuidando os back O Japão, segurança, é só os vagabundo Eu tenho na lembrança, mas não coube todo mundo Não é questão de ostentação, mas a gente tira a onda Original mesmo, eu não sou MC de estrada Eu respeito os cara, mas o nosso estilo é outro Tudo limpo no estúdio, eu tô correndo atrás de ouro Meu som é comercial e ferve na balada Enquanto só paga um pau, a rima fica mais cara Paga o meu cachê e confia no meu trampo Destruí uma sua festa até defunto eu levado Tem gente que não gosta, os cariocas acham maneiro Você acha ruim, mas me escuta o dia inteiro Já é profissional de internet Não discute seu trabalho, mas bem feito é feito no meu Orkut Aumenta a nossa fama e vem falar de humildade Deve ser inveja, meu som tá na sua cidade Eu não ando mais armado, mas já não me esqueço Eu acerto a sua mente sem sujar sua cabeça Sai com nós, mas chega preparada Vai ser camarote ou sujeira nas quebradas Vem dar rola é com nós Vem dar rola é com nós Vem dar rola é com nós Mas chega preparada Vai ser camarote ou sujeira nas quebradas Vem dar rola é com nós Vem dar rola é com nós Yeah! Yeah!